Existem alguns detalhes tão simples, mas que são capazes de transformar a vida do ser humano. Dentre muitos desses detalhes, para eu entender o que está acontecendo com a minha vida hoje, aqui, agora, eu preciso primeiramente entender o que significa para mim estar aqui. No ano de 2021, no mês de julho, neste dia, o que significa para você este momento, estar aqui, respirando? O que significa para você respirar? Muitas das pessoas acabam vivendo uma vida sem significado. E como é que eu vivo uma vida sem significado? Imagine você sentar em um restaurante muito chique no centro de Paris, um restaurante muito refinado, mas você começa a comer aquela comida conversando com alguém. Aquilo vai ser simplesmente uma comida, ele não vai ser um prato de chefe para você degustar, para você saborear, para você desfrutar daquele momento. Ele simplesmente vai ser mais uma comidinha, como se você estivesse comendo qualquer lanche, qualquer porcaria, qualquer merendinha. Para cada momento da nossa vida, nós precisamos dar o significado real que aquele evento, que aquela experiência merece. Imagine que você está brincando com o seu filho no parquinho, ele está saudável, brincando, alegre, e você também está desfrutando daquele momento. E aí você para e você pergunta para você mesmo, o que significa para mim estar aqui? Você está ali entrando na festa de casamento, seja você noiva ou noiva, e aí você pergunta para você, o que significa para mim este momento? Você está no jantar, comemorando tantos anos de casamento, e você pergunta para você, o que significa para mim comemorar esse dia? Você está dando um abraço caloroso no seu pai, na sua mãe, no seu avô, na sua avó, e aí você pergunta para você, o que significa para mim receber esse abraço, receber esse carinho, receber esse amor? Você está olhando para o seu corpo saudável, de repente você está praticando um esporte, e vivendo uma vida realmente abundante, mas você vive no modo automático, você nem percebe como é bom ser saudável, mas aí você para, fecha os seus olhos, sente o seu corpo e pergunta para você mesmo, o que significa para mim esse momento? O que significa para mim viver, habitar em um corpo saudável? E se você não está vivendo em um corpo saudável, você perguntar, o que significa para mim viver em um corpo que ainda não está saudável? E o que eu posso fazer para transformar isso? Se você está vivendo, seja o momento que for na sua vida, um momento agradável ou desagradável, uma vida abundante ou uma vida medíocre, uma vida na média, seja como for a vida, olhe para você e o que significa para você estar vivendo esse momento? O que significa para você estar vivendo na média? Ou o que significa para você sonhar, sonhar grande, ser visionário e acreditar que algo melhor pode acontecer? O que significa para você acreditar e começar a fazer hoje algo novo na sua vida, para você viver uma experiência completamente diferente? Afinal de contas, se você não sonha, alguém vai te contratar para construir o sonho dele. O que significa para você criar o seu próprio sonho? O que significa para você fazer da sua vida uma experiência inesquecível? O que significa para você ser um ser espiritual e estar aqui para viver uma experiência humana? Essa experiência é comum? Viver é comum? Isso é uma vida. E o que significa para você poder sorrir, poder se alegrar, poder sentir as batidas do seu coração? O que significa para você sentir o ar penetrando os seus pulmões e você estar feliz? O que significa para você esse momento assistindo esse vídeo? Sabe o que significa para mim esse momento? O momento de transbordar na sua vida e poder compartilhar com você um pouco daquilo que eu tenho vivido de significado da minha vida. Porque cada dia que eu vivo é uma vida com um propósito, onde eu estou vivendo para transbordar o céu aqui na terra e estabelecer a vontade de Deus, onde quer que eu passe, para que as pessoas possam viver uma vida com significado, para que as pessoas possam entender o que é valor, para que as pessoas possam entender o que é viver uma vida abundante. E por isso eu dou significado a cada passo que eu dou. Quando eu estou comendo, quando eu estou bebendo, quando eu estou caminhando, quando eu estou correndo, quando eu estou com as pessoas que eu amo. Eu tenho procurado estabelecer isso na minha vida. Experimente. Dê significado a tudo na sua vida. E você vai perceber que o seu dia vai ser muito mais alegre. Quando você levantar na segunda-feira e poder ir trabalhar, pergunte para você mesmo. O que significa para mim ter um emprego? O que significa para mim ter uma empresa? O que significa para mim ter o meu ganho mensal? O que significa para mim ter o rendimento do meu investimento? O que significa para mim poder viver uma vida? E transformar uma vida comum em uma vida abundante? O que significará para mim perceber que as minhas atitudes hoje estão construindo um futuro brilhante? O que significa para mim entender que a vida só é plena quando ela tem significado? Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe com as pessoas que você ama. E viva hoje, faça de hoje o melhor dia da sua vida.